José, minha pergunta é a seguinte, se o filho único do seu pai fosse um padre, o que você seria do padre? Soltos meus alegres, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou José Alegre e este é o José de Versão. Bom, neste vídeo eu vou estar a responder a questões dos meus inscritos. Fiz um vídeo pedindo para que vocês fizessem questões e também publiquei na aba comunidade para que vocês colocassem as questões. Estão colocadas as questões, eu vou responder neste vídeo. Se você tiver uma pergunta, é só deixar aqui neste vídeo, que no próximo mês eu farei um outro vídeo respondendo perguntas dos meus inscritos. Se calhar eu vou responder a sua pergunta então, comente uma pergunta aí embaixo, fechou? Antes de mais nada e depois do menos tudo, vamos para o nosso conteúdo. Temos aqui o comentário de Alegre Mboene, na verdade é o meu pai. O que você gostaria de fazer no futuro próximo, se iria continuar a cursar alguma outra coisa além daquilo que você já é? Bom, no futuro próximo eu gostaria de legalizar toda a minha documentação, para que eu possa conseguir abrir uma conta bancária. Apesar de eu não ter 21 anos, porque aqui em Moçambique para você ter uma conta bancária, é necessário que você tenha 21 anos. Enfim, eu gostaria de conseguir essa documentação para abrir uma conta bancária, para que quando eu consiga atingir as 4 mil horas aqui no YouTube, eu consiga monetizar o meu canal. Se iria continuar a cursar alguma outra coisa além daquilo que já é? Bom, respondendo a pergunta, eu gostaria de fazer pequenos cursos sobre edição de imagem, edição de vídeo e produção musical, porque são essas as minhas paixões. Imagem e música. Mas digamos que isso aí são planos a médio e longo prazo, e as minhas paixões são bem diferentes daquilo que eu já sou. A Mariana Nascimento gostaria de saber sobre a educação no geral, as escolas, os métodos de ensino, ensino básico e a faculdade, se é fácil ou não entrar. Bom, parte disso eu falei no vídeo onde eu falo sobre a educação aqui em Moçambique, mas como eu não falei de tudo, eu vou tentar acrescentar alguma informação agora. Sobre os métodos de ensino. Existem muitos métodos de ensino que eu aprendi, mas os principais são os seguintes. E o primeiro método é, método de exposição pelo professor, ou simplesmente, método de exposição. 2. Método independente. 3. Método elaboração conjunta. 4. Método de trabalho em grupo. Esses são os principais métodos de ensino que eu aprendi. Falar sobre o ensino básico. Bom, o ensino básico é obrigatório, entre aspas. O ensino básico parte de primeira classe até sétima classe, mas existem planos de prolongar até nona classe. Ah, é obrigatório e é gratuito. Tirando as escolas privadas, obviamente. Não mentira. E faculdade, é fácil ou não entrar. Bom, digamos que se você for um mimado, burro e muito rico, vai ser muito, mas muito fácil para você entrar. Agora, se você for um burro somente, sem dinheiro, vai ser muito difícil para você entrar. Na verdade, vai ser impossível você entrar. Uma perda de tempo. Agora, se você for inteligente, dedicado, muito sábio, mas sem dinheiro, também vai ser muito difícil para você entrar. Porque, bom, conforme eu já disse em outros vídeos, existe muita, mas muita corrupção. É muito difícil uma pessoa dedicada entrar. Se a pessoa não tiver dinheiro, vai ser muito difícil entrar. Próxima pergunta. Marcelo Fornier. Espero ter pronunciado bem, mas eu acho que eu não pronunciei bem. Mil perdões. Tenho curiosidade sobre como funciona o recolhimento do lixo e tratamento de esgoto aí na sua região e em Moçambique no geral. Na minha região, algumas casas, aliás, as casas que estão mais próximas da vila, costumam acumular o seu lixo em vários sacos e deixam fora dos seus portões. Daí, existem dias em que o município envia carros de recolha de lixo nessas zonas. Então, esse carro tem dias específicos para o recolhimento do lixo. Vai de casa em casa retirando os sacos de lixo que cada casa tirou para fora. Bom, quanto ao sistema de esgoto aqui na minha região. Bom, eu vi uma coisa muito triste. Uns resorts bem perto da praia que tinham um tubo. Esse tubo aí levava todo o lixo, toda a água suja para a água do mar. Lá longe, lá. Mas mesmo assim é bem triste porque estão a poluir a água dos mares e os seres vivos que ainda vivem estão a correr perigo, juntamente com nós. Quanto ao Moçambique no geral, bom, eu não tenho bases para falar sobre isso, então eu não tenho como responder essa questão. Meu amigo Nilsson Garcia Rodrigues comentou. José, minha pergunta é a seguinte. Se o filho único do seu pai fosse um padre, o que você seria do padre? Sei lá, tô bugado. Eu não sei. Eu seria o seu irmão? Não, sei lá. Não, espera. Eu seria o eu próprio do eu padre. A inteligência é excesso aqui. Só a resposta é inteligente. Só essa resposta já merece o seu like e a sua inscrição para você ficar a saber de mais coisas sobre Moçambique e sobre a África. Então se inscreva no canal. Nice. Toshi de novo perguntou. Qual é a sua religião? Qual é a sua igreja? A minha religião é a cristã. E eu sou da igreja evangélica Assembleia de Deus. Andressa querida. Minha querida, Andressa querida. Piada ruim. Que piada horrível, cara. Andressa querida perguntou. Você tem time? Gosta de esporte? Eu não tenho nenhum time. Apenas torço por Moçambique quando vai jogar lá fora. E às vezes torço por Portugal. Também torço por Brasil. E eu não gosto de desporto. Desporto é esporte. Eu acho que vocês já perceberam. Não me diga. Também de vez em quando eu costumo assistir futebol e basquetebol. Mas de vez em quando. Próxima pergunta. É de 4567 Carlos. O que você pensa sobre nós que vivemos no Brasil? Bom, eu acho que vocês são privilegiados. Simpráticos. E pessoas de bom coração. Tirando certos casos isolados. E é isso que me faz eu gostar muito do Brasil. Porque a maioria dos brasileiros. Eu acho que a maioria dos brasileiros. São conservadores. E como eu também sou um conservador. Eu consigo me identificar com vocês. Seu ponto de vista sobre nossa realidade. Nossa, o comentário do Ed Carlos. É muito longo. Então vou fazer pausas. Vou ler. Vou ler por pausas. Seu ponto de vista sobre nossa real realidade. Bom, eu antes de conhecer o YouTube. Antes de conhecer muitos canais brasileiros de YouTube. Eu acreditava 100% naquilo que a mídia brasileira falava. Eu costumava acreditar nas novelas. E o que costumam mostrar nessas novelas brasileiras e a mídia? Bom, costumam colocar situações meio que muito estranhas. O que me fazia eu pensar que o Brasil era uma terra de drogados. Uma terra de bandidos. Uma terra onde é muito fácil se divorciar. Eu pensava que fosse uma terra de divorciados. 100%. E uma terra de prostitutas. É. Mas hoje eu não penso assim. Porque isso aí era somente aquilo que eu via na mídia. Via nos noticiários e nas novelas. E até que há um tempo atrás. Bem no início do meu canal. Eu fiz um vídeo falando de coisas que eu não gosto do Brasil. E eu confesso que era bem antes de eu saber que a mídia. Costuma colocar esse tipo de assuntos. Só para ganhar visualização e ganhar mais dinheiro. Agora, agora, eu acho que o Brasil é bem diferente daquilo que a mídia nos transmite. Porque no YouTube eu conheci canais de várias pessoas que têm um pensamento muito bom. Pessoas que são totalmente diferentes daqueles que eu via. E agora, cada vez mais, minha admiração pelo Brasil vai crescendo. Outra pergunta do Ed Carlos. Se você viesse morar aqui para trabalhar. Você acha que sua vida seria como a vida de um turista apenas visitando lugares lindos e vazios? Bom, se eu fosse morar no Brasil para trabalhar. Primeiramente, eu iria trabalhar. Também eu iria aproveitar a minha estadia no Brasil para poder visitar alguns locais. Alguns lugares lindos e de atração turística. Faça um vídeo reagindo a Cracolândia. Uau. Cracolândia. Maconha. Faça um vídeo reagindo a Cracolândia. Seria legal. A mais feia e triste realidade do nosso país. Bom, infelizmente eu não faço reacts. Sei lá. Eu acho que eu me sentiria como se eu estivesse a roubar conteúdo de outro. Não estou a dizer que quem faz reacts está a roubar conteúdos dos outros. Não, não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que eu simplesmente não gostaria de fazer reacts. Agora. Se calhar no futuro eu farei. Não sei. Mas se eu for a fazer no futuro. Eu vou fazer os tais reacts. Mas fazer nos comentários por cima. Comentários bons. Comentários que poderão acrescentar alguma coisa na vida de quem estará a assistir. Bom, não se esqueça. Se você pretende aparecer numa próxima edição. Dizer Responde. É só você comentar a sua pergunta aí embaixo. Assista esse meu vídeo. Onde eu falo sobre educação aqui em Moçambique. E veja por que eu tenho tanta inveja. Entre aspas. Por que eu tenho tanta inveja do Brasil. Aqui neste vídeo. E esse foi o vídeo de hoje. Pessoal, se você gostou deixa seu like. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E canimambo.